O perímetro urbano da BR-116 em Governador Valadares tem deixado muitos motoristas e condutores, pilotos de motocicletas e condutores de carro confusos. É que o limite de velocidade muda em trechos muito próximos uns dos outros. De um lado da rodovia, que tem sentido do bairro Turmalina para o bairro Palmeiras, placas de sinalização com limite de velocidade de 30 e 40 km por hora. Do outro lado, a velocidade é de 50 km. Os equipamentos estão instalados a poucos metros um do outro na BR-116, trecho urbano de Governador Valadares. O desajuste gera uma confusão para alguns condutores, para outros, segurança. Muito importante pela sinalização que eles colocaram, porque às vezes passa muito ciclista, muito pedestre, favorece muito o excesso de velocidade, principalmente o radar. O radar ajuda muito ali, a gente tem que diminuir a velocidade para 30, 40 km. E aí a gente, para lá um pouquinho, a gente aumenta mais um pouquinho a velocidade, mas eu acho muito legal isso. 30, 40, 50, uma placa muito próxima da outra. Com certeza confunde nós, que somos condutores, sim. E se não obedecer, acaba gerando multa também, né? Sim. Além de você ser multado, né? Há um outro perigo, que com o trânsito muito devagar, possibilita a possibilidade de mais acidentes. Qualquer distração, pode, como eu falei antes, ocorrer um acidente que pode ser fatal. Muito ruim, o tráfego fica, o fluxo é muito grande, então não deveria ter. Ainda mais que tirou os quebra-mola que reduziu ali, né? Aí o que acontece? Aí fica tudo embolado, aí ninguém não anda. O pessoal sacrifica muita gente, principalmente para bater uma na traseira do outro, né? Muito complicado, não vale a pena não, tem que tirar, porque atrapalha a vida, principalmente quem está indo trabalhar de ônibus. A concessionária que administra a BR-116, a Eco Rio Minas, informou que a velocidade regulamentada foi determinada com base em um estudo feito no trecho da rodovia. E uma das justificativas é garantir a segurança de quem trafega por aqui. Na teoria, essas velocidades aplicadas aqui seriam justificadas através de um estudo de engenharia que estaria sendo utilizado para justificar a segurança, né? Que essas velocidades aplicadas aqui através dessas placas de 30 km por hora seriam para o benefício do usuário da via, né? O pedestre, o condutor de motocicleta, o condutor de automóvel. Só que isso não se justifica. Apesar da empresa, né, da concessionária, alegar que existe um estudo, e esse estudo tem que existir de fato, nós deveríamos ter acesso a esse estudo e nós podemos ter acesso a esse estudo, que comprove que, de fato, o estudo de tráfego de trânsito e segurança aqui nesse local justifica uma velocidade reduzida para tanto. A gente está vendo que, de fato, está ao contrário, está ocasionando todo esse congestionamento nesse trecho aqui tão curto, né? Outra questão perigosa, você tem uma velocidade de 50 km em determinado trecho, logo em seguida você cai para 30 km por hora. Muitos motoristas ali despercebidos, né? Apesar de que o motorista tem que estar atento à sinalização, isso é inegável, mas muitas vezes, de acordo com o trânsito, você não consegue ter essa percepção, de repente, de uma velocidade cair de 50 para 30. E aí, quando você assusta, porque nós somos seres humanos, né? E temos algumas pequenas falhas, às vezes, para demorar, raciocinar, você justifica estar de 50 e cair para 30, você tem uma desaceleração brusca, no susto, você freia, vem um veículo lá atrás também desavisado e pega a traseira do seu veículo, ocasionando acidentes, como já aconteceu. A concessionária justifica que as placas de 50 km são mantidas nos equipamentos de controle de velocidade, porque o trecho da via proporciona a velocidade máxima de 80 km. Já as de 30 são obrigatórias por causa dos redutores físicos de velocidade, com base nos critérios do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. E com as placas de limite de velocidade bem próximas, pode ocorrer o risco de um condutor cometer uma infração. Alerta Jerônimo. O Código de Trânsito Brasileiro, ele especifica quatro tipos de infrações de velocidade, tá? Em relação a velocidade máxima, quando você excede o limite de uma velocidade máxima, nós temos infração média para quem excede esse limite em até 20%. Então, vamos colocar nesse trecho que as placas são de 30 km por hora e a fiscalização eletrônica está aqui. Significa que para você exceder essa velocidade, você estaria de 31. De 31 a 36, que é 30 mais 20%, você estaria dentro da infração média. Uma infração de quatro pontos na habilitação, uma multa de R$ 130,16. Você percebe que já é fácil exceder essa velocidade. 30 km por hora, para você ir a 36, num local que você não está acostumado, é muito fácil. Quando você excede a velocidade máxima permitida em mais de 20% até o limite de 50%, Então, vamos colocar a partir de 37 km por hora, até 45 km por hora, você está cometendo infração grave. São cinco pontos na habilitação, uma multa de R$ 195,23. Agora, existe uma infração mais pesada ainda, que é quando você excede o limite de velocidade acima de 50% da máxima permitida. Então, se a máxima é 30, 50% é 15, então se você passar de 46, 30 mais 15, 45, 46, você já está cometendo gravíssima multiplicada por 3. Você vai pegar o valor de R$ 293,47 e multiplicar por 3. O condutor vai tomar uma multa de R$ 880,41. Mas isso ainda não é o pior. Junto com essa multa, vem a suspensão da carteira. Então, todo condutor que excede o limite de velocidade em mais de 50% da permitida, suspensão da carteira, multa de R$ 880,41. Num trecho de 30 km por hora, perceba como é fácil isso acontecer. Rapidinho, você pode estar sem perceber, de 46, 47, 48, 49, mesmo que o aparelho de radar tenha uma margem de tolerância, mesmo assim você vai estar cometendo essa infração. Entendeu? E aí a gente tem que ver o seguinte, qual o objetivo desses radares? Realmente diminuir o risco de acidente ou a captação de recursos, a aplicação de multas, captação com fins lucrativos?